...perderem peso usando apenas a energia mental. Daqui a pouco. Senhora do Destino Giovanni e Dirceu Dois homens apaixonados pela mesma mulher lutando para viver esse grande amor. Eu nasci para resolver os seus problemas. Eu só estou querendo deixar bem claro o quanto eu sou capaz de te amar. Nesta segunda, estreia a nova novela das oito Senhora do Destino Esse é o novo Ford EcoSport Acabamento exclusivo, freios ABS Suspeição trazer independente Para você chegar a lugares ainda mais distantes E conhecer pessoas como o seu Ernestor E seus incríveis caranguejos amestrados Novo Ford EcoSport com tração nas quatro rodas Esse é o Ernestor Bota esses caranguejos na panela E-não de potência O carvão chegou. Aí, seu. Pois não, seu Hugo? Vê uma brama geladinha. É pra já. Obrigado, seu. De nada, seu Hugo. Quando eu chego morto do trabalho, peço logo uma brama gelada e digo ao mundo. Aí já me sinto vivo de novo. Brama, a cerveja oficial do... Aprecie com moderação. É, comprando com Visa, o melhor da Olimpíada pode estar na sua casa. Agora é hora de assistir a Olimpíada na sua tela de plasma. São 42 telas de plasma de 42 polegadas. Pra participar, você precisa se cadastrar. Entre no site ou ligue pra gente. A cada R$ 70 em compras, você concorre automaticamente. Pra continuar curtindo o Fama, é só se conectar no Fama Spy e ouvir tudo o que rola na casa. Ligue para 031-3188-031616. Se você quiser bater um papo, tem também Fama Chat. Fama Spy e Fama Chat. Ligue 031-3188-031616. De qualquer telefone, participe. Eu adoro meu pai. Ele tá sempre inventando uma receita nova. Ele tinha prometido isso quando a gente ainda estava na Itália. Mãe, papai, em brasileiro é ano panetone, biscotti, litorte. Guarda, filhão. Se não te sono, lhe farei uma noite. Filho, vem ver o que eu fiz. Viu? É por isso que eu gosto do meu pai. Ele é um homem de palavra. Balduco, sempre uma nova receita, sempre um novo produto. Te vem com o lar, te vem com a vida. Sua casa sempre linda. Curta a Revo. Curta a sua casa. É tudo o que você queria. Na Revo, você põe a casa em dia. Cerveja Skol, 92 centavos. Pizza Boa Itália, 2,99. Camarão cinza fresco, 8,90 quilos. Papel higiênico neve. Flores do Brasil, 2,99. TV Plus cai 29 polegadas em 10 vezes sem entrada de R$ 99,00. Carrefour, sempre o menor preço. Olha essa, compromisso Sorana, oportunidade única. Carros zero quilômetros, seminovos na maior moleza. Mas ó, o estoque é limitado, hein? Com preços lá embaixo. E tem mais. Pra fazer um bom negócio na Sorana, só falta o principal, você. Neste sábado, depois da reapresentação do último capítulo de Celebridade, tem zorra total e a alegria vai ser geral. Logo depois, tem Cici Spacek e Peter Coyot, numa história comovente. Momento de decisão, filme inédito em Supercine. E ainda tem o aniversário de Serginho Groisman agitando altas horas. Agulhas finíssimas, instrumentos de cura. Essa técnica, usada pela medicina chinesa há 5 mil anos, está sendo estudada por especialistas da Universidade Federal de São Paulo. Nesse laboratório, a médica Ângela Tabosa tenta descobrir se a acupuntura também pode ajudar nos tratamentos das chamadas doenças modernas. O estresse, por exemplo, o pânico, a depressão. A experiência é feita com ratos, por enquanto. O animal leva várias agulhadas pelo corpo em pontos específicos que supostamente alteram o comportamento. Esse trabalho científico, ele visa estudar, demonstrar, num estudo controlado, esses pontos, eles podem melhorar a memória, o aprendizado, e diminuir o grau de um comportamento que seria semelhante a um comportamento depressivo do animal. A doutora Ângela vai testar agora os efeitos das agulhadas. A grade de metal no fundo dessa caixa recebe uma descarga elétrica, fraca, mas suficiente para irritar o rato. Três segundos depois, a luz acende e ele começa a levar choque. O objetivo é saber se o tratamento com a acupuntura consegue ativar a memória. O animal pode se livrar dos choques se descobrir a saída. Do outro lado da caixa, não há eletricidade. Esses animais, eles tiveram uma eficácia de fugir, assim, em torno de 57% das vezes que eles foram submetidos ao choque. Enquanto que, quando esses animais estressados receberam acupuntura, eles aumentaram essa capacidade de fuga chegando a 88% das vezes. E quando ele percebe a luzinha acender... Ele foge antes de tomar o choque. Hospital da Universidade Federal de São Paulo. Na fila de espera, pacientes que seriam atendidos numa emergência tradicional. Aparentemente, nada estranho. Mas a grande novidade aqui é o método do tratamento. Este é o primeiro pronto-socorro do acidente que funciona apenas com acupuntura. Esta senhora chegou tão aflita que foi atendida no corredor. Está em crise de asma. Estou colocando uma agulhinha para, pelo menos, aliviar essa crise de asma dela. A senhora está se sentindo aliviada aí? Nossa, estava pior, hein? Cheguei aqui muito cansada. Eu já aliviou um pouco. Parece um milagre, dizem alguns pacientes. É como se o médico retirasse a dor com as mãos. Quando eu cheguei, estava com muita dor. Já aliviou. Eu não consigo pedir o cabelo. A minha menina quer pedir o meu cabelo em casa e tudo. E agora está mais aliviado? Aqui está aliviado, né? E já consegue movimentar o braço? Já. Para movimentar. Não dói? Não. Não está doendo. Essas agulhinhas aliviam qualquer dúvida? A princípio, sim. Todas as dores que forem funcionais ou ditas energéticas, pela medicina chinesa, elas são tratáveis. A não ser as dores advindas de alguma intercorrência cirúrgica, de algum processo que vai necessitar de invenção cirúrgica. De acordo com os especialistas, cerca de 2.500 pontos energéticos estão espalhados pelo nosso corpo. Mas apenas 66 são os mais utilizados nos tratamentos. Para a Dona Maria do Carmo, a acupuntura é a esperança da cura. Dói ou não dói? Meu Deus. Dói, sim. Mas é muito ou pouco? Pouco, não é muito. É só um furinho, só um mosquitinho beliscando? É. É assim? É. E a dor que a senhora sente, onde é? No quadrilho, vem até lá, aqui no joelho. É? É. É forte a dor? Dor, antes, né? E agora, como é que a senhora está? Está melhorando. Alguns tratamentos com acupuntura já são reconhecidos pela medicina. Mas os pesquisadores estão otimistas quanto ao futuro dessa técnica. Essas pesquisas apontam o que já? Apontam que o que os chineses falavam há 5.000 anos, a acupuntura tem efeito. E além de efeito, não somente curativo, mas sim também preventivo. Outra alternativa, também inspirada na medicina chinesa, está sendo estudada no hospital da Universidade de São Paulo. Tendinite, enxaqueca, aquelas doenças crônicas, crises de asma, obesidade, até vitiligo. A cura dessas doenças de forma rápida e sem medicamento, é possível? Os pesquisadores acreditam que sim. Aí eles estão estudando, mas já encontraram várias evidências. O tratamento tem um nome estranho. Quimental. Quimental significa, doutora? O termo ki significa energia em chinês. Ou seja, nós estamos mobilizando a energia mental da mente do paciente para o tratamento da doença. Não consigo aceitar isso. Segundo os especialistas, está no emocional das pessoas a origem de quase todas as doenças. Ainda lembro de tudo que ele fez. O médico induz o paciente a buscar na memória, no subconsciente, lembranças do passado, de acontecimentos ruins. É assim que dona Lindalva vem tratando uma doença que ela contraiu há nove anos, o vitiligo. Por que está tão difícil assim? É verdade que a senhora já tinha o rosto todo atingido pelo vitiligo? Tinha. Ela vivia se escondendo das pessoas e até do espelho. Se sentia rejeitada. Até com o meu marido mesmo eu me sentia, não admitia que ele ficasse assim, nem acariciando alguma coisa, que eu achava que era porque ele estava com dó, me deixasse em paz. É muito interessante, no caso da Lindalva, que ela relaciona cada mancha, em cada lugar do corpo, com um determinado acontecimento no seu passado. Quanto mais dona Lindalva sofria, mais manchas apareciam em seu corpo. O tratamento teria qual? Consiste em o quê? Em você falar para o paciente resolver este conflito emocional, ou seja, dar o desfecho que ele gostaria de ter dado naquele momento, que ele não pôde dar, por vários motivos, existem muitos motivos, né? E resolver este conflito. O importante é você trocar a emoção ruim, pela emoção boa. Como é que você está se sentindo? Funcionou como um remédio eficaz. Adoro esse canto. Dona Lindalva seguiu direitinho a orientação da médica e as manchas foram sumindo. Em quanto tempo o vitílico desapareceu no seu rosto? Em 21 dias. 21 dias? 21 dias. As manchas desapareceram completamente? Completamente. Hoje ele cuida de seus pacientes com a mesma técnica que lhe curou, o quimental. Vamos agora direcionar a sua mente para a sua gordura. Como essas três senhoras, o doutor João Yokoda também sofria de obesidade. Em outubro de 2000 ele pesava 108 quilos e 300 gramas. Dois meses depois, em dezembro, 89 quilos e meio. Quer dizer, quase 20 quilos em pouco tempo, né? Exato. Foi em pouco tempo, né? E esse foi o primeiro experimento aqui mental em mim mesmo, né? Marli, Cláudia, Sueli. A mais magrinha tinha 120 quilos. Já sente alguma diferença? Eu já. O que você sente? Estou mais tranquila, né? Menos compulsiva. Eu não tenho comido durante a noite, porque eu me levantava à noite e assaltava a geladeira. Agora eu não tenho feito isso. E você também deixou de assaltar a geladeira? Não, à noite eu não assaltava a geladeira. Era durante o dia mesmo. Agora veja um filme seu. Elas começaram o tratamento há uma semana e já perderam peso. Sueli está com 5 quilos a menos. É uma coisa impressionante, né? Porque é um tempo furto e dá essa diferença. E o que eu gostei bastante é porque não tem medicação. Eu estou vendo vocês com aquele corpo que vocês idealizaram. Com aquele corpo ideal. A receita é comer. Comer muito. E tudo o que quiser e der vontade. Mas só na imaginação. O que eu tenho vontade de comer, eu mentalizo assim, que eu estou comendo. Eu sinto, eu adoro pão. Então eu sinto aquele aroma, né? Eu sinto, eu me vejo cortando o pão, recheando com o que eu mais gosto. E comendo, e comendo mais um, e mais um, e mais um. E eu me sinto depois saciada. Mas assim, eu comi muito, então eu fico satisfeita. Só com a impressão? Só com a impressão. E a sensação? A sensação é maravilhosa, né? Depois que você termina, você está tendo enjoado. Percebam que essa gordura... Enquanto pesquisam, os médicos curam. Em São Paulo, 300 pessoas já deixaram de ser obesas, buscando os segredos do subconsciente. O que mental pode ser uma das boas novidades da medicina, dizem os pesquisadores. Mentalize a data de hoje. Pode abrir os olhos sentindo-se bem. Revelações de um estudo inédito. Ratos tratados com a energia das mãos, conseguem vencer as células cancerosas. Veja a seguir. Fama, eles estão soltando a voz e mostrando todo o seu talento. Numa relax, numa boa. E neste sábado, as mais novas estrelas da música vão dar um show de emoção. Interpretando canções do rei Roberto Carlos. E esse programa é só emoção. Neste sábado, depois do Caldeirão do Hulk, você vai curtir os sucessos do rei com essa galera que está em ritmo de fama. Seu vizinho diz que o câmbio automático é ótimo. Todo mundo afim do Roda 20. Sua mulher diz que ele é espaçoso. Seu amigo falou que o motor é excelente. E agora, a quatro rodas confirma. É a melhor compra do ano entre todas as categorias. Está esperando o quê para fazer um teste drive do Honda Fit? Passe no concessionário e faça a melhor compra do ano. Cartão de crédito sempre foi assim. Agora é diferente. Novo Real Mini Card Visa. Praticidade, conveniência e estilo para você. Reserve o seu. E aí, Patrícia? Ainda está com aquela tosse seca? Ainda. Tudo bem, Júlio? Meu peito ainda está carregado. Existe uma maneira eficaz de tratar todo tipo de tosse da gripe. Xarope 44 Edvick. Ele alivia a tosse seca recobrindo a garganta e também a tosse carregada descongestionando os pulmões. Júlio? Patrícia? Quem está aí? Xarope 44 Edvick. Já estamos melhor. A maneira inteligente de tratar a tosse da gripe. Senhores passageiros, bom dia. Em nome da Gol... Apresento as boas-vindas a bordo do Boeing 737. Durante a decolagem, o encosto de sua poltrona deverá estar... Na posicione vertical. Sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Esta aeronave possui oito saídas de emergência. Dois portas na frente dianteira. Desde que a Gol começou, mais e mais gente viaja mais e mais vezes. São mil passageiros a cada hora. Gol. Aqui todo mundo pode voar. A Nestlé está trazendo para você mais do que uma simples revista. Em suas páginas, você vai encontrar uma receita de bem-estar para a vida. Ela vai mostrar que somos o que comemos. E precisamos alimentar o corpo sem esquecer da alma. A revista Nestlé faz bem já está nas bancas com as principais publicações da editora Gol. Aconheça o esporte. Me veia. Vai te fazer muito bem. Em algum lugar no Brasil... Dias antes, na África... Vamos lá, co! Fipi, cané! Fipi, cané! Fipi, cané! Beba com moderação. Ford Fiesta. Um carro surpreendente. Design moderno, mais espaço interno e o maior porta-malas da categoria por apenas 23.720. E agora com mais um item de série. Seguro, grátis. Além de três anos de garantia contra pane mecânica ou elétrica. E Ford Ka, com taxa de 0,29%. Aproveite! Estas ofertas são por tempo limitado. Milhões de brasileiros estão conquistando suas moradias com os financiamentos da Caixa. Para cada necessidade, um financiamento. Em 2004, o maior orçamento destinado pela Caixa para Habitação. Mais de 8 bilhões de reais, beneficiando cerca de 500 mil famílias. Assim, a Caixa ajuda os brasileiros a realizar seus projetos e construir um Brasil melhor. Caixa. Para você e para todos os brasileiros. O X-Burger é como a vida. E o mesmo segredo faz os dois serem muito melhores. As novas descobertas. Ah, quantas alegrias um simples X-Burger reserva para quem tem coragem de mudar. Esqueça a rotina. São as novas paisagens que dão graça à sua vida. E ao seu X-Burger. Chegou a maionese delícia. A vida com mais sabor e o sabor da maionese com muito mais vida. Vai, mamãe, concentra. Como dona Clarice, por favor. Vamos lá, vó. Dona Clarice, a senhora vai conseguir. Vai, mãe. Quem ligou de manhã para a Marcinha? Pessoal atrasado esse. Chegou a nova secretária digital telefônica. O recado certo e garantido. Se você ouvir... Você tem nova mensagem. É só teclar estrela 15 no seu DDD e seguir as instruções. Ligue peça sua. A força cósmica. As mãos e seus poderes. A cura. A medicina sintonizada nos mistérios do universo. O nosso corpo é mesmo um canal de transmissão de energia capaz de acalmar, de aliviar as dores, de curar doenças? Os cientistas estão buscando respostas para essas perguntas. Mas já há indícios, algumas comprovações, daquilo que muita gente ainda duvide. A técnica é conhecida como imposição de mãos. O biólogo Ricardo Monese, da Universidade Federal de São Paulo, defende em sua tese de doutorado que essa prática funciona como tratamento complementar nos distúrbios orgânicos e psicológicos. Há três anos, ele vem fazendo experiências em camundongos. Depois de cinco dias de tratamento, o sistema imunológico dos camundongos foi examinado em laboratório. Resultado? Os animais que receberam a energia das mãos apresentaram maior capacidade de destruir células cancerígenas. Nós podemos, através desses tratamentos por impostação de mãos, aumentar o poder de combate do sistema imunológico de qualquer ser. Este é um dos mais conhecidos tratamentos por imposição de mãos. É o reiki, uma técnica inventada no Japão e que vem ganhando adeptos no mundo inteiro. Nós canalizamos uma energia que acreditamos vir do autismo. Ao contato com o paciente, o que for desequilíbrio, se desprende dele. Nós percebemos isso não por crença apenas, pelos resultados, porque fazemos ficha de cada um que vem nos nossos plantões gratuitos e o próprio paciente é que escreve a sua situação. A pessoa recebe o reiki e começa a responder melhor ao tratamento. Eu isso observei em vários pacientes. Por quê? Por quê? A função imunológica dele foi ativada pelo reiki. Quer dizer, é isso que ajuda a combater a doença? Isso que ajuda a combater a doença. Ajudou esta senhora a enfrentar a esclerose múltipla. Dona Vera Lúcia já estava desanimada. Eu cheguei com o cabelo de fora. Sem andar e até sem vontade de viver, diz Dona Vera. Mas quando ela começou a fazer o tratamento, tudo mudou. Hoje eu não uso mais o letra, não uso mais nada. Porque o reiki me trouxe a energia que eu, esse dia que eu estava toda balançada interiormente. Na autoestima baixa. Na autoestima baixa, sem vontade de viver, sem futuro, sem nada. É com a energia das mãos que o seu Heitor quer se livrar de uma degeneração progressiva nos músculos. A esperança dele é o mestre Shioda, um especialista japonês. Seu Heitor anda com muita dificuldade e quase não consegue movimentar o braço direito. No exame, a causa da doença é identificada pelo toque dos dedos. É um desvio na coluna, agravado por problemas no nervo ciático, diz o mestre Shioda. Concentrado, ele começa a transferir a energia das mãos para as áreas afetadas do corpo. É uma espécie de aplicação energética que dura 15 minutos. Como é que o senhor está se sentindo? Sinto uma diferença para melhor. E no braço? Como é que está o braço? No braço, vamos ver. O senhor não fazia esse movimento? Não, não, não tinha continuação. Esse momento para o senhor, como é que está sendo? Eu sinto mais firmeza aqui, segurando. Eu não tinha essa força aqui. E o desequilíbrio das pernas? Só andando um pouco para saber. Estou mais cambadeada, mas é normal. Eu sinto mais firmeza. Mais firmeza, você sentiu? Mais firmeza. Andei mais fácil. Antes da aplicação, inseguro. Após, eu senti uma diferença com maior segurança. Hoje, ele já está quase correndo. Há três meses, esse comerciante mal conseguia se levantar da cama. Você tentava correr um pouco, andar mais rápido um pouco, ou o senhor caía? Caía. Caía porque a troca de passo assim, tremia, né? Não tinha firmeza. Não tinha firmeza. Mas que não tinha perna. Aí, era um tombo seco. E agora? Agora não. Eu posso descer de cadaria do metrô? Antes, não. Dane. Cinco dias depois, reencontramos o seu Heitor na clínica do especialista japonês, em São Paulo. Acompanhamos a quinta sessão do tratamento. O mestre Shioda continua trabalhando nos pontos doloridos, com a energia que, segundo ele, vem do universo. Mais um teste no corredor. Seu Heitor se sente mais animado. Agora, se tem firmeza. De novo, anda, por favor. Entendeu? Aqui ele estava de bengala, isso aqui é milagre. Todas as técnicas conhecidas utilizam a energia das mãos como terapia, estão sendo estudadas. Para o pesquisador Ricardo Monese, a divulgação dos resultados científicos não vai demorar muito. Os médicos estão otimistas. A medicina já pode respeitar esse tipo de tratamento, ou isso ainda é uma possibilidade? Isso eu enxergo como uma possibilidade futura. Mas não como uma promessa longínqua, mas sim como uma coisa que nós já poderemos estar utilizando e os médicos já podem estar descrevendo para os seus pacientes muito em breve. A meditação que diminui a ansiedade das grávidas. E a respiração correta, uma arma contra hipertensão e estresse. Daqui a pouco. Hoje, o sexo frágil tem muitas histórias para contar. Só tem um jeito de decidir quem vai contar primeiro. Vai acontecer de tudo por aqui. Portanto, eu virei gay. E você não pode perder nada. Vocês ficam e aproveitem. Hoje, depois do Globo Repórter. E quando você descobriu que era gay? Ontem. Sexo frágil. O caravan chegou. Aí, Silvio. Pois não, Silvio. Vê uma brama geladinha. É pra já. Obrigado, Silvio. De nada, seu Hugo. Quando eu chego morto do trabalho, peço logo uma brama gelada e digo ao mundo. Brama gelada! Aí já me sinto vivo de novo. Brama, a cerveja oficial do... Aprecie com moderação. Já tem muita gente de carro novo na promoção? Chevrolet na hora. Visite uma concessionária Chevrolet e garanta seus cupons. Vem comigo, sai de Chevrolet na hora. Chevrolet. Conte comigo. Você só doa sangue pra quem você conhece? Muito prazer. Eu sou o Paulo, tenho 42 anos e sou bancário. Oi, eu sou Pedro e tenho 9 anos. Meu nome é Edna, eu sou professora... Antônio, estou aposentado e tenho 70 anos. Meu nome é Dora, tenho 37 anos, sou dona de casa. José Benedito, tenho... Gente que você conhece, que você não conhece, diariamente precisa de sangue. Continue doando sangue, é seguro e salva vidas. Doe vida, doe sangue. Ministério da Saúde. Você vive preso em sua sala, reuniões e engarrafamentos. Não seria a hora de se libertar? Em Costa do Saúde, foi instituído que sexta-feira é o dia do agito. E são muitas opções pra quem quer agitar todos os dias. E se você tiver fôlego, ainda pode aproveitar a noite. Porque aqui, não é só o sol que traz boas energias. A lua também. Costa do Saúde. Aqui, a gente sabe viver. Você vê a banda larga assim? Rápida demais? Um exagero? Foi por isso que o Speed criou Speed Light. É Speed, mas do tamanho certo pra você que usa pouco a internet. Por menos de 50 reais por mês, você se livra do trava-trava. E pode usar a hora que você quiser, sem ter que esperar de madrugada pra pagar menos. Deixe pra trás a internet lenta. Peça já Speed Light, o seu primeiro Speed. Speed Light. A casa dos seus sonhos está na Sensei. Com variedade, com comodidade, do jeito que a família quer. Tem que ser na Sensei. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Marcas de qualidade com até 30% de desconto. Isso mesmo, 30% de desconto. Piso Chiarelli, só 10,90 metros quadrados. É isso aí. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aproveite, é só até quarta. A gente tem a solução, pode crer. Construir, reformar ou decorar. Tem que ser na Sensei. Sucesso é o que a gente deseja pros amigos. Então faça como eu. Faça a Universidade Paulista, o NIP, e transforme seu potencial em realidade. Em sucesso profissional. Cursos tradicionais e cursos de menor duração. Dois anos. E atenção, a Universidade Paulista firmou acordo com a Associação de Pais e Alunos do Estado, a Paesp, para concessão de bolsas gestoras. Universidade Paulista, o NIP. Transforme seu potencial em realidade e possibilite seu sucesso profissional. Até 40 dias para pagar na compra de combustíveis e outros produtos nos postos. Mais descontos em grandes redes de lojas e muitos créditos. É um cartão. É da Petrobras. Quem são vocês aí? Cartão Petrobras. Vale a pena esperar. Um pouco à esquerda. O meio está aberto. Vamos fechar. Mais dois. Vem. Devam na mão. Entra lá. Vamos para a esquerda. Para a esquerda. Já tem um buraco. Um pouquinho mais para a direita. Entra mais um pouco para a direita. Aí. Aí. Fica. Está perfeito. Vamos embora. Vamos embora. Quem quer mais proteção, assina o Terra. Porque só o Terra tem um novo centro de segurança. O único com proteção total. Para o seu e-mail, a sua conexão e o seu computador. Quem quer mais, assina o Terra. Promoção Renault ganhou. Todos os carros com itens grátis para você. Clio Authentic. A partir de R$ 21,490. Travas e vidros elétricos grátis. E ainda a linha Renault com taxa zero. Aproveite. Só até 30 de junho. Respiração profunda. Cadenciada. Corpo relaxado. Olhos fechados. Melhor não pensar em nada durante 15, 20 minutos. Duas vezes ao dia. Esta é a receita da meditação. Mas seria também uma alternativa terapêutica? Há cientistas acreditando que sim. A paz dos tempos budistas e o poder de concentração dos monjas inspiraram os pesquisadores. Um hábito milenar dos orientais levou a medicina do ocidente a descobrir um reforço no combate a várias doenças modernas. A meditação pode ser um remédio eficaz contra o estresse, a angústia, os distúrbios emocionais. Sem nenhuma intenção religiosa, o Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo incluiu a meditação em suas experiências científicas. Comece a prestar atenção apenas na sua respiração. Os primeiros resultados são animadores, confirma a bióloga Elisa Cozaça. A meditação melhora desde sintomas de dores crônicas, como a fibromialgia, sintomas de asma. Melhora também o sistema imunológico, inclusive indicado para pacientes com câncer. E uma pesquisa muito importante que está sendo conduzida agora, né, é a redução da hipertensão. Dor de cabeça, infecções, um longo período de internação. A psicóloga Márcia de Fátima descobriu que o seu trabalho com pacientes terminais era a causa de todos os seus problemas de saúde. Foi muito difícil mudar de direção. Foi muito difícil deixar de fazer aquilo que eu estava fazendo, porque na verdade eu gostava, eu tinha vontade de ajudar. Eu precisei chegar no limite para poder perceber o quanto aquilo estava difícil para mim. Vamos então fechar um pouquinho os olhos. Vamos então respirar profundamente. E foi com a meditação que a psicóloga começou a se tratar. Os efeitos surgiram nas primeiras sessões. Mudança de humor é resultado imediato, né. Você levanta de uma sessão de meditação, você levanta diferente. Você levanta desacelerada. A resistência, o equilíbrio vão aparecendo aos poucos com os exercícios. Mas tudo depende da respiração. A chave mágica e mudança é a inspiração. Os pesquisadores se reúnem duas vezes por semana. Querem conhecer todas as técnicas de meditação. Uma delas eles aprendem com a professora Lívia Jordano, que é especialista na prática de ioga. Nós podemos meditar em qualquer lugar, quando está dentro do carro. Você pode meditar em uma sala de espera. Você pode meditar em uma situação estressante, que é fundamental você se conter, né. A meditação, ela não precisa ser uma coisa sofrida, né. Controlar a ansiedade com a meditação e enfrentar o parto sem medo. A pesquisa do obstetra Roberto Cardoso é com as gestantes. A grávida é especial, ela tem um psiquismo especial, ela tem um funcionamento corporal especial. Será que nessa pessoa especial acontecem os mesmos efeitos diante da meditação? As sessões começam no terceiro mês de gravidez. E todas as voluntárias da pesquisa aprendem a meditar com o médico. Como eu sou um pouco ansiosa e eu tenho medo, assim, do parto, eu espero que isso me ajude a ficar mais tranquila. Não cabe na sua boca, né. Valentina nasceu há sete meses, de parto normal. Beatriz se preparou para aquele momento com o doutor Roberto. Ela foi uma das primeiras voluntárias da pesquisa. Antes de você fazer parte da pesquisa, como você era? Nossa, um tubilhão. Pode ser apenas uma coincidência. Valentina é uma criança sossegada, diz a mãe. Você acha que a meditação ajudou? Eu acho que de alguma forma deve ter ajudado, porque ela me ajudou muito e acho que isso eu acabei passando para ela. Caso a meditação funcione na grávida também, como um importante redutor de ansiedade, como funciona nos não grávidos, a ideia é de que nós possamos atuar na ansiedade da gravidez. As pesquisas ainda não foram concluídas, mas a medicina está comprovando que a meditação e muitas outras técnicas orientais previnem e ajudam a curar doenças. Nós somos como a corda de um violino. Se ela estiver muito frouxa, o som é mole e não sai um som bonito. Se estiver muito tenso, ele também, a corda pode se partir. Então nós nos afinamos na meditação. Nós nos colocamos naquele ponto em que o som vai ser perfeito, o som que nós somos, que é a nossa vida. Cheiros que acalmam, descongestionam e eliminam dores. Como pesquisadores explicam a cura pelo aroma? Daqui a pouco. Nesta segunda, em Tela Quente, tem Anthony Hopkins, numa história eletrizante, onde o suspense é o prato principal. Se pudesse, me tiraria a vida, não é? De Riddle Squad, Hannibal, filme inédito com Julianne Moore e Ray Liotta. Nesta segunda, em Tela Quente. O mega feirão de fábrica foi um sucesso tão grande que os concessionários Volkswagen decidiram manter as mesmas ofertas no último fim de semana da promoção Procura-se um Astronauta. Linha Gol a partir de R$ 18.290,00, com frete incluso, taxas especiais de financiamento e muitas outras vantagens para você. Aproveite. Grande feirão em toda a rede Volkswagen neste fim de semana. Boe, antes que acabe. O caravana chegou. Aí, Zil. Pois não, seu Hugo? Vê uma brama geladinha. É pra já. Obrigado, Zil. De nada, seu Hugo. Quando eu chego morto do trabalho, peço logo uma brama gelada e digo ao mundo. Brama gelada. Aí já me sinto vivo de novo. Brama, a cerveja oficial do Brama. Aprecie com moderação. Todo mundo sabe que DDD super econômico pra todo o Brasil é com o Super 15. O quê? Ainda duvida? Então olha só isso. Com o Super 15 você fala cinco minutos e paga menos de um real. Aliás, muito menos que um real. Se você ligar agora pra qualquer cidade do Brasil, você fala cinco minutos e paga no máximo setenta e três centavos. No máximo setenta e três centavos por cinco minutos. Viu só? Ninguém bate as tarifas do Super 15. Super 15. O herói do seu bolso. Tá gostando da liquidação total, Marabras? Maravilhosa. Tá barato mesmo. Tô brincando. Tá ótimo. Veja por quê. Este guarda-roupas vai mudar totalmente o seu quarto. São seis portas, nove gavetas com amplo espaço, cabideiro e madeira natural, puxadores super resistentes, dobradiças em aço. De R$ 29,00 por apenas R$ 19,00 mensais. É, só R$ 18,00 de R$ 19,00. Sem juros e sem entrada. Lojas Marabras. Liquidação assim ninguém faz. E pela oferta boa e barata, vai direto no Big. Arroz predileto tipo 1, R$ 6,79. Hambúrguer sadia, R$ 3,59. Peito de frango congelado, R$ 2,79 o quilo. É mais que barato, é Big. Se você sente falta de ar e tosse ou sobre a escada ou caminhar, talvez não seja falta de preparo físico. Milhões de brasileiros sofrem de uma condição pulmonar conhecida por DPOC e não sabem. A DPOC inclui enfisema pulmonar e bronquite crônica. E a cada hora, três pessoas morrem da doença. O melhor é que já existe tratamento que pode dar fôlego novo à sua vida. Aproveite que nesta semana, a campanha educativa Respire Viva vai estar na cidade com atendimento gratuito. Apoio Sociedade Brasileira de Pneumologia. Você doou para o Criança Esperança. Olha o que aconteceu com a vida da Tatiane. Ela trabalhava como babá e não gostava de estudar. Eu repeti o ano na escola. Graças a uma matéria produzida pela Agência de Notícias dos Direitos da Criança, ela descobriu o circo de todo mundo. E sua vida mudou. Fazer marabalismo, acho muito bom. A sua doação transforma vidas. Criança Esperança. Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Se vai enredando, enredando, como é no muro, vai enredar, que vai brotando, brotando. O melhor de Leite Sousa em CD. Já venda. Atenção, mais uma vez a Fiat Automóveis mostrou o porquê é líder em vendas no Brasil. O mega feirão de fábrica foi um enorme sucesso, superando todas as expectativas. E devido ao grande resultado de vendas, você terá uma nova chance para encontrar o melhor custo-benefício do mercado para adquirir o seu Fiat Zero Kilômetro com preços direto da fábrica, descontos de até 5 mil reais e PVA e frete grátis. Mas essa última chance será só até domingo em todas as concessionárias Fiat. Só quem é líder em vendas faz o melhor negócio para você. Aproveite. Você quer viajar? Sair do seu mundo? Ir para o mundo? Eu faço tudo num clique! Ah, você quer voar mais? Correr mais? Navegar mais? Eu faço tudo num clique! Você quer se perder por aí para se achar? Você quer estar em todo lugar? Você não quer perder tempo? Eu faço tudo num clique! Nem quer matar o tempo? Você quer o tempo a seu favor? Você quer tudo rápido? Você quer tudo, 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 tudo? Eu faço tudo num clique! Tudo num clique! Clique 21! A internet grátis em Bratel! Nos jardins, há muito mais do que a beleza das pétalas. Assim como os pomares, não fornecem apenas o alimento. Vem da natureza, mas um novo caminho que pode nos levar ao alívio das doenças. Um caminho que percorre os alhos exalando perfumes e que recebeu o nome de aromaterapia. Se você duvida dos cheiros das plantas, das flores e das frutas como alternativa de tratamento, nós agora vamos lhe dar uma boa notícia. Os pesquisadores estão encontrando efeitos terapêuticos em várias essências. Aromas que, em muitos casos, podem substituir os tranquilizantes. Os testes estão sendo feitos no Instituto de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Na primeira etapa, o objetivo é avaliar o efeito dos aromas nos rasos do laboratório, explica o psicólogo José Roberto Leite, coordenador da pesquisa. Nessa peça de madeira que funciona como um pequeno labirinto, o bicho, em estado normal, tende a se esconder, buscando proteção. Nós estamos estudando, fundamentalmente, duas essências, a de rosa e a de laranja. A de rosa se mostrou bastante efetiva. Agora vamos ver como vai se comportar este outro rato. Depois de passar sete minutos cheirando algodão com essência de rosas, ele sai explorando o braço desprotegido do labirinto. Uma área que, normalmente, ele evitaria. Preferencialmente, ele fica explorando o braço aberto. E isso é uma indicação de que o efeito é um efeito tranquilizante. Quando ele está sob esse efeito, ele perde o medo, é isso? Ele perde o medo, exatamente. Banheira de cedro. Ambiente de pouca luz que transmite paz. Quando o óleo se mistura com a água morna, o cheiro logo se falha. A dona Maria, que é a terapeuta, está preparando um banho em um furor para uma pessoa que está resfriada. Que essências são essas que a senhora está colocando aí? Para ajudar a pessoa a descongestionar um pouco, eu coloquei óleo de lasanda, alecrim, menta, eucalipto e cédula. Isso vai fazer com que os brônquios se dilatem, a respiração se torne melhor, vai eliminar a coriza e o muco que está acumulado. Como se fosse um descongestionante. Totalmente. A banheira é coberta com pétalas de rodas. Sozinha no quarto, dona Eva vai aspirando o perfume das flores e das plantas. O tratamento dura 40 minutos. A senhora sente diferença no seu organismo, no seu corpo, quando a senhora aspira esse cheiro? Sinto. Hoje, quando eu pedi um banho descongestionante, os aromas que foram colocados aqui, eu sinto que o meu rosto, minha cabeça já está descongestionada. Então, eu já respiro melhor. Respiro melhor. Para os pesquisadores, faltam as experiências de laboratório em seres humanos. Será a próxima etapa da pesquisa. A nossa expectativa seria exatamente que essa mesma ação que a gente observa em modelo animal, a gente reproduza em ser humano e a gente acabe concluindo de que isso poderia ser útil para tratamento de algumas enfermidades, de alguns problemas humanos, como estresse, ansiedade, etc. Quem poderia imaginar? A milenar medicina oriental, a um passo dos hospitais e clínicas do ocidente. Estava escrito nas estrelas? Se você quer saber mais sobre as terapias alternativas, acesse nosso site. Neste momento, os médicos especialistas Márcia Yamamura e o doutor Issao Yamamura, da Universidade Federal de São Paulo, respondem às perguntas dos internautas. Nosso endereço eletrônico é www.globo.com.br Uma boa noite e um bom fim de semana.